E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como trocar o slot de chip dessa antena Elsys Esse daqui está danificado e nós vamos substituir por esse daqui Então vamos ao passo a passo A primeira coisa para melhor retirar o slot nós vamos estanhar todos os pontos de solda Para facilitar nós vamos colocar um pouco de fluxo de solda Aqui já colocamos um pouco de fluxo de solda, agora vamos estanhar Vamos colocando um pouquinho de solda nova em todos os cantos do conector Isso vai ajudar na remoção dele Agora nós iremos com a estação de ar quente Fazer movimentos circulares em cima do conector Como esse conector aqui está estragado não tem problema nós colocarmos calor pela parte de cima Mas caso preferir também pode colocar pela parte de baixo Pode ver que o conector já está começando a se movimentar E aqui nós já conseguimos retirar ele Agora com a malha de soldadora com um pouco de fluxo Nós vamos retirar o excesso de solda Antes de estar colocando o conector novo eu vou estanhar um pouco aonde vai as soldas dele Passar um pouquinho de fluxo Aqui eu já estanhei o conector novo Vou passar um pouquinho de álcool de propílico no contonete E vou efetuar a limpeza Bem limpo Agora vamos posicionar O conector novo Após posicionar eu vou soldar um dos lados dele Para ele não ficar se mexendo Pronto Já soldamos aqui os dois lados Vamos soldar também aqui E o último lado Para facilitar a solda Vamos colocar um pouquinho de fluxo E agora vamos soldar os contatos Para finalizar vamos efetuar um peso com álcool isopropílico E um cotonete Pronto O slot de chip Totalmente trocado e soldado Até mais Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um like E se inscrever no canal Para receber novas dicas E aí E aí E aí